GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa aqui é mais sucesso da Top dos Paredões. Escute ali! Eu chego na vaquejada em cima do paredão Bota a chapa de couro, litro de uísque na mão Invejosa tá ligada que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada, rainha dos esquema Chego na vaquejada em cima do paredão Bota a chapa de couro, litro de uísque na mão Invejosa tá ligada que amanhã aqui é problema Eu sou vaqueira retada, rainha dos esquema A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo, farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde solteira era tudo o que eu queria A mãe tá on, solteira na pista Eu ativei o modo, farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde solteira era tudo o que eu queria É pra tocar no paredão Arrasta pra cima e sente o swing aí, meu filho Chama! É assim, ó! Eu chego na vaquejada em cima do paredão Bota chapéu de couro, um litro de uísque na mão Invejosa, tá ligada que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas Chego na vaquejada em cima do paredão Bota chapéu de couro, um litro de uísque na mão Invejosa, tá ligada que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada, rainha dos esquemas A mãe tá on, solteira na pista Eu ativei o modo, farra agora é farra todo dia A mãe tá on, solteira na pista Sabe de ande solteira era tudo que eu queria A mãe tá on, solteira na pista Eu ativei o modo, farra agora é farra todo dia A mãe tá on, solteira na pista Sabe de ande solteira era tudo que eu queria Ei meu filho, eu ativei o modo, farra agora é farra todo dia Simbora meu parceiro Pedro C. desde Brasília, tamo junto hein Se ator para os paredões papai Respeita o swing Alô, meu parceiro, bora em CDs Verônica Divulgações tá com nós Vem assim ó Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Ai cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Ai eu penso o tempo inteiro e até bate um desespero Que só eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando o conversível Segura minha mão Até o radar tirou um pote Se não estivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Ai cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Ai eu penso o tempo inteiro e até bate um desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no conversível, segura minha mão Até o radar tirou um pote Se não estivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Vai! Se a tal com os paredões, papai! Bora meu parceiro, o gelo, estúdio! Bora apaixonar os corações E setaneiro não desatope dos paredões Se bora! Vê assim, ó! Passou da fase de brincar De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Picar Só por picar Ah, não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Do resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Do resto da vida Alô, sou meu parceiro Leves na divulgação Tamo junto, hein? Machado C10 Tamo junto, meu parceiro Águia Master C10 Achou! Se a copa dos paredões, papai É assim, ó! Passou da fase de brincar De amor Por favor, não insiste Que a paciência já esgotou Ficar Só por picar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Chama pra dançar Chora de carinha, brilho da lua Tá com nós Agora meu parceiro Rio de Vucações Franco de Vucações Estamos junto Vai É pra tocar no paredão Bora mais sucesso Essa é a top dos paredões Vai Chama pra dançar Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Bora meu parceiro, cursa serrote Com moral de serrolande, tamo junto Alô, meu parceiro, a velha divulgações Bora meu parceiro, já tinha divulgações, tá com nós Não é bem como você pensa Dá contra a alma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Dá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô, meu parceiro, DJ Rio do Marley Tamo junto Chama no swing, vem Alô, Zão, Abel, divulgações Bora meu parceiro, Jotinha, divulgações Alô, Zão, meu parceiro, Abel, tamo junto Mais um do meu parceiro, Dom Alencar Essa é a sucesso, hein Bora meu parceiro, GL Studio Gravando tudo ao vivo Chama no solinho O Playbuzzin chegou na festa agarrado com a mulher Mas ele é pau-mandado e faz tudo que ela quer Ela mandou ele sentar E ele sentou na mesa Ele quis tomar o whisky Ela disse, come cerveja Foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá Chama pra dançar O playboy chegou na festa agarrado com a mulher Mas ele é pau-mandado e faz tudo o que ela quer Ela mandou ele sentar e ele sentou na mesa Ele quis tomar o isque, ela disse tome cerveja E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá Amém Mais um do nosso repertório novo, hein? Pá! Agora Verônica Divulgações É parceiro CECDES Que tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despensa baladas, amigas, pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despensa baladas, amigas, pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Que tá com saudade Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela despensa baladas, amigas, pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mais um do nosso repertório novo, hein? Essa aqui é a composição do meu teclanista, Chacaré Teclas Nego, quero ter você de volta na minha cama No meu ouvido tu dizendo que me ama Quero ter você de volta do meu lado E se não vir o mundo pra mim tá acabado Essa distância entre a gente tá me matando Bote logo porque não tô aguentando Porque te amo e te quero do meu lado Porque tu não me queres mais Sempre te amei e ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Não desliga agora e me deixe falar Porque tu não me queres mais Sempre te amei e ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Nego, por favor, me diga onde tu estás Lembra os momentos quando nós olhava a lua E na areia quente e no calor do sol Naquela praia onde a gente se conheceu E em seguida foi debaixo dos lençóis Você tirava a roupa todo molhadinho E no meu batom manchava o edredom Naquela cama só dava nós dois A gente se amava loucamente Porque tu não me queres mais Sempre te amei e ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Não desliga agora e me deixe falar Porque tu não me queres mais Sempre te amei e ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Nego, por favor, me diga onde tu estás Não desliga agora e me deixe falar Se quiser é desse jeito Não tô cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Bora meu parceiro, senhor do Paredão Tamo junto, hein? Paredão GJS Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar Agora já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceite assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da Rosa E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar Agora já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceite assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da Rosa E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Bora meu parceiro Flávio do Paredão Moçana de Baute Tamo junto, hein Alôzão meu parceiro Beijo a mim Paredão, danadinho Mais um desastre da top dos paredões Pra você curtir Chama na pressão Arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejado, solhando, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Eu arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejado, solhando, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Do cabelinho preto Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Me apaixonei na sentada da moreninha Subia e descia, ficando maluquinha Tamo junto, meu parceiro Boris C.10 Pedro C.10 de Brasília tá com nós Alôzão, meu parceiro Adrião Arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejado, solhando, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Eu arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejado, solhando, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Do cabelinho preto Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Subia e descia, ficando maluquinha Bora, meu parceiro Adriano C.10 Tamo junto, hein Simbora, Franca, divulgações Se atoca os paredões, papai O melhor repertório, hein Mais um do nosso repertório, não vem Simbora, minha parceira, minha variedades A loja que me perde A loja, meu parceiro, viu mais divulgações? Vem! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que tô te olhando E te desejando Você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Uh, 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 a party时 con chônca Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Daí eu sumo por uma semana, nem quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre essa porta, eu tô chegando aí Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto Adoro, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Daí eu sumo por uma semana, nem quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, oh mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, oh mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, diz que me ama só pra me iludir Alôzão, meu parceiro, sininho do paredão, divulga nós aí Se atoca os paredões, papai, respeita o meu swing Fui iludido por seus beijos, que me deixou Afogado na escuridão do seu amor Não há mais nada que possa fazer, já te tirei da minha mente, você vacinou Assume aí, você nunca deu valor Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha, não preciso mais de você Na minha vida Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha, não preciso mais de você Na minha vida Fui iludido por seus beijos, que me deixou Afogado na escuridão do seu amor Não há mais nada que possa fazer, já te tirei da minha mente, você vacinou Assume aí, você nunca deu valor Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha, não preciso mais de você Na minha vida Na minha vida Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha, não preciso mais de você Na minha vida Agora meu parceiro Tito e divulgações Sandrinho Cedês, tamo junto Canal Clube do Brega Paia de divulgações Moral de Capoeira Nós não estamos tão bem Ultimamente cê tá tão diferente Não sei E se fui eu quem falei Eu confesso, não sei o que eu vi com a gente Você me olha com um olhar estranho E eu me pego imaginando Será o que aconteceu? Que o nosso amor se perdeu Melhor a gente dar um tempo O nosso relacionamento Não vai bem Não tá nada bem Será Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será Se já me esqueceu de ver E nem vai lembrar O amor que a gente fez Será Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será Se já me esqueceu de ver E nem vai lembrar O amor que a gente fez Chama Para a Fernandinho percursar E se atopa os paredões Bora, minha variedade Tamo junto Bora, meu parceiro Jotinha Divulgações É assim, ó Nós não estamos tão bem Ultimamente Cê tá tão diferente Não sei Se fui eu quem falei Eu confesso Não sei O que ouvi com a gente Você me olha com um olhar estranho E eu me pego imaginando Será o que aconteceu Que o nosso amor se perdeu Melhor a gente dar o tempo O nosso relacionamento Não vai bem Não tá nada bem Será Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Será Ou será Se já me esqueceu de ver Nem vai lembrar O amor que a gente fez Será Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será Ou será Se já me esqueceu de ver Nem vai lembrar O amor que a gente fez Bora cênero do Paredão Jota Produções Paredão do Patrão Tchau E nem vai o nome dela aqui perto de mim Que o vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é É saber que ela não vem Bora meu parceiro, Nani Alte Escola, Carilho e Oeste Tamo junto, hein Bora Leãozinho, divulgações E nem paro o nome dela aqui perto de mim Que o baqueiro com saudade Que o baqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é É saber que ela não vem Mais um do nosso repertório Não vem Isso é a toque dos paredões, papai Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Só te faz sofrer, não te quer bem E não dá valor pro seu sentimento Foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração doendo Agora é pra valer já desistir Se quer, quer Se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira E se quer, quer Se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira E se quer, quer Se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira Quem ama cuida dá carinho, eu cansei dessa brincadeira Demorou, mas eu aprendi que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí, só te faz sofrer, não te quer bem E não dá valor pro seu sentimento, foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração doendo, agora é pra valer, já desisti Se quer, quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Quem ama cuida dá carinho, eu cansei dessa brincadeira Quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira